E o mercado pago continua liberando a função do cartão de crédito para vários clientes e também aumentando o mercado crédito Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Já quero agradecer a cada um que já é inscrito aqui no nosso canal que acompanha os nossos vídeos, muito obrigado E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também Já quero pedir, se você gostar desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal ativar as notificações e deixar um like bem forte nesse vídeo para fortalecer E hoje pessoal, trago mais um inscrito aqui do nosso canal que teve a função do cartão de crédito liberado É o Rayagos Rocha Souza Ele colocou o seguinte Acabei de ser aprovado na função crédito do cartão Com 600 reais de limite E o meu mercado crédito também Aumentou para 600 reais Muito feliz, sou nível 4 Olha só que legal hein O Rayagos conseguiu a função do cartão de crédito E ainda de quebra teve um aumento de limite Sendo nível 4 né Parabéns Rayagos, muito bom viu E aqui pessoal, ele mandou para a gente aqui uns prints no nosso e-mail Informando aqui ó, a aprovação do cartão né Agora seu cartão é também de crédito Agora você pode comprar tudo o que sempre quis Em até 18 vezes sem juros No mercado livre Show de bola né Mais um print aqui dele ó Seu limite disponível é 600 reais E o próximo print aqui que ele mandou pessoal Foi do mercado crédito né Aí ele está devendo 92 reais 22 centavos né Já gastou aqui a metade do limite praticamente ok E para finalizar pessoal O cara aqui é gente boa viu Mandou para a gente até o print aí É do Serasa né Olha só galera, o score dele aí ó 333 né Super baixo né Mas conseguiu a aprovação no cartão de crédito Com limite inicial de 600 reais tá Parabéns Rayagos Faça um bom uso dos seus limites tá bom E se prepara aí para o futuro aumento de limite Que o mercado pago vai dar para os seus clientes ok Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Com mais um inscrito aqui do nosso canal Sendo aprovado na função do cartão de crédito E de quebra ganhando aumento de limite No mercado crédito E você, já foi aprovado no cartão de crédito? Já teve algum aumento de limite no seu mercado crédito? Comente aqui O próximo comentário pode ser o seu ok Bom galera, vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!